Sim, tá bom. Como vota o PSB? Presidente, nós achamos que esse serviço que é prestado pelo IPEA deve ser mantido como um serviço, como uma pesquisa prestados pelo IPEA. Por essa razão, como se trata de um destaque de votação em separado, portanto um DVS, nós vamos votar não. Prevalecendo o acordo depois de supressão feita por outros partidos, nós votaremos sim, presidente. Nesse momento o PSB vota não. PDT é...